Hoje eu vim trazer um tour pra vocês de uma loja que eu adoro, que é a Aeropostale, roupa super bonitinha e barata que tem aqui nos Estados Unidos, então vem conferir comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e é isso aí, gente. Hoje é dia de Aeropostale, essa loja que ninguém sabe falar o nome direito. E assim, é uma loja que não é tão conhecida até pelos brasileiros, mas os preços são muito bons. Dá pra gente encontrar, assim, promoções incríveis e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, ó, antes de eu entrar, já sabe, né? Vai deixando o seu like, clica no botão aqui embaixo, gente, que é super importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que toda semana tem tour de loja aqui no Turista Orlando e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum desses vídeos, né? Agora vamos entrar. Essa aqui, ó, gente, é o nome da loja. Ignorem o vento, tá? E eu tô no Outlet Lake Buenavista, eu acho que eu não tinha falado ainda. Eu gosto muito desse Outlet, inclusive a gente tem um cupom de desconto pra cá também. E essa é a loja que a gente vai visitar hoje. Começando aqui pelas blusinhas e olha essa promoção, gente. Você compra uma e ganha mais duas, ou seja, você paga uma e leva três. São blusinhas, camisetinhas mais básicas, vamos ver aqui, ó. R$25,00. R$25,00 no caso, então, você compra três blusas. E jeans tá na promoção que você compra um e ganha um. Eu já vou ali mostrar pra vocês também. Aqui, ó, camisetinha assim, ó, R$5,99. Gente, eu adoro. Adoro as coisas aqui dessa loja. E vocês já sabem, né, quem quiser comprar aqui e receber no Brasil, não tá com viagem marcada pra Orlando, mas quer aproveitar o preço dos Estados Unidos, entre em contato com o pessoal da Evelyn. Tem o primeiro link da descrição, o primeiro link do comentário fixado, que ela pode vir aqui na loja comprar o que você quiser e enviar pra sua casa aí no Brasil. Você compra sem sair de casa, sem gastar com passagem, nem nada. Aqui também, ó, camisetinhas a R$5,99. Isso que eu tô na entrada da loja. Nem cheguei na área da promoção mesmo ainda. E tem bastante coisa legal. Um lado é masculino e um lado é feminino. Comecei hoje pelo feminino. Olha essas blusas aqui de manga comprida, R$12. Aqui as coisas com 60% de desconto. A loja toda é assim, gente. É R$30, mas tem mais 60% off. Aqui embaixo é a mesma, eu acho. Vamos ver se tá o mesmo preço. É que essa daqui é regatinha, né? A outra não era. R$19. R$19 tem 60%. E eu amei a blusinha. Muito fofa mesmo. Vai ficar menos de R$10. Aqui é a parte de jeans que eu falei pra vocês que compra um e ganha um, né? Quanto que custa cada uma? R$60. Não é tão barato. Vai ficar R$30 cada uma. Mas as calças são bem bonitas. São bem estilosas, olha. Gosto bastante. Aqui tem uma parte de moletom que tá com 50% de desconto. Vai ficar R$25. Essa calça de moletom também tá com... Não, a calça de moletom tá com R$50. Vai ficar R$22,50. E a blusa ou moletom a parte de cima tá com 60%. Tô filmando baixinho que a vendedora tá ali na frente. Então é R$50 com 60% off. Olha esses topzinhos aqui por R$6,00, gente. Combina com tudo esses assim, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Pera aí. R$12,00. Esses casaquinhos aqui assim, ó. Aqui. Calça jeans na promoção por R$17,99. São aquelas jeans tipo leg, sabe? Que são bem justas. Mas eu particularmente gosto também. Ó, R$18,00. Preço ok. Sendo sincera. Não é o mais... Nossa, mais barato de todos. Às vezes na Forever a gente encontra por uns R$10,00. Mas é um preço bom. Se você gostar, vale a pena sim. Moletom por R$8,99. Olha que graça. Olha, gente. Era R$45,00. Tá R$8,99. Muito barato, né? E tem de várias cores. Tem mostarda, ou rosinha, ou cinza, ou bordô. Por aí vai. Olha essas basiquinhas aqui, ó. R$6,00. Também, sinceramente, não acho que é o lugar mais barato. Mas tem bastante opção. Aqui embaixo tem umas por quatro, mais baratas. Saia jeans. É saia, né? Tá com 60%. Custava R$50,00. E aqui embaixo deve ser a mesma coisa, né? É R$50,00 com 60%. Tem a jeans normal e a jeans preta. Olha esses casacos aqui por R$19,99. Sinceramente, achei interessante, viu? Bem quentinho. Tem essa jaqueta jeans com moletom e aquele ali tá R$14,99. R$15,00. Essa jaqueta aqui tá R$17,99. Achei bom o preço também. Bem bonita. Gente, olha isso. Vocês sabem que eu sou a doida do tricô, né? Tudo R$10,99. Gente, olha que lindo. Rosa da minha cor. Peraí que eu vou ter que arrumar direitinho depois. Esse aqui é até gola alta. Olha. Que lindo. Tá valendo a pena demais, eu acho. É isso que eu falo, sabe? Mesmo com dólar alto tem umas coisas assim que valem super. Aí tem essa daqui, ó. Mais clarinha. Olha que linda. Tem de vários tamanhos. Vontade de levar uma de cada. Socorro. Moletom R$9,99. R$9,99. Tudo aqui clearance. Loja tá muito boa. Corram, entrem em contato com a Evelyn pra ela vir aqui comprar pra vocês. Viu que tá valendo a pena assim demais. E provavelmente, eu não posso afirmar, mas ela ainda deve ter algum cupom de desconto extra aqui. Porque tem várias lojas aqui do Lake Buenavista que ainda tem um cupom de desconto em cima do valor. Olha, R$9,99. Tudo de pelo gostoso, gente. Perfeito. Pra quem gosta de colete desse tecido assim, sabe? Tá R$9,99. Aqui eu acho que são cachecóis. Cachecóis? Cachecós? Ah, eu não sei. R$4,99. E shortinho, tipo de moletom também, R$4,99. Casacos por R$12,99. Casaco assim de pelo. Gente. Sério. Olha os tricôs aqui de novo. Olha esse rosa, que linda essa blusa. Caiu, mas ó. Bem legal. Tem verde, mais discreta. Tem cinza. Todas as cores. Aqui tem uns moletons por R$15. E olha isso ali, gente. Toda aquela parte de promoção. Nossa Senhora. Aqui tá com 60% de desconto. Vamos ver quanto é que fica. R$39? R$40? R$40 com 60% off ainda. Calça leg R$9,99. Não achei caro. As calças parecem ser muito boas. Interessante. Essa daqui tem até tipo o bolsinho do lado, sabe? E daí aqui tem alguns modelos que tem 60% de desconto. Qual o preço? R$40. R$40 com 60%, ó. Aqui em cima tem alguns modelos de 10 e alguns modelos de 12. Ó. Top de academia. Achei que não tá tão barato. Tá R$14. Não acho que seja um preço tão bom. Mas olha aqui. R$3,99, gente. Blusinha básica. Olha isso. Peraí que eu vou vir pra esse lado que é mais fácil. Custava R$25 cada uma e tá R$3,99. Vale a pena demais essas camisetas aí, gente. Elas são muito boas. Aí aqui também, ó. R$3,99. Tá vendo? É muito barata essa loja. E aqui tem alguns sapatinhos. R$9,99. Aqui camisetinhas tipo polo, sabe? Por R$8. Também é um preço bom. Gola polo. Todas essas cores. E aqui também mais por R$3,99. E não é só camisetinha regata por R$3,99. Tipo essa daqui, ó. É um croppedzinho. Essa daqui é uma regatinha mais curta. Regata não, né? Camiseta que era que eu tava mostrando. Ó. Tem vários tipos diferentes. Tem até umas mais compridas. Essa daqui de manga longa. Deixa eu ver se essa também tá. Não sei se tá no lugar errado. Xiii, tá caindo aqui do cabide. Ah, é um body. R$4,99. Mas mesmo assim, gente. Não é body nada. É camiseta mesmo. Mas eu adorei. Ombro a ombro. Linda. E aqui é o fundo da loja que tem promoção. Sempre falo pra vocês que as principais promoções são no fundo da loja. Olha a quantidade de coisa que tem aqui. É assim, a partir de R$5,99. Aqui tem algumas coisinhas por R$2,99. Lipbalm, meia, umas coisas assim. E daí aqui, ó. É tudo dividido por tamanho. Tipo aqui é L, que é G. Ali é XL, que é GG. Aí nessa arara, mesmo preço. R$5,99 é NUP. P, 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 M. Então você vai procurando de acordo com o tamanho que você usa, sabe? É muito prático. Por exemplo, essa blusa já amei. Ai, meu pai. Acabei de nozô em tudo aqui, peraí. Ai, vai cair. Acho que eu consegui, peraí. Olha só. Com um elásticozinho embaixo, que fofa. Bertinha nas costas. E, gente, peraí que eu vou pegar a etiqueta. Olha o preço, gente. R$5,99. É muito barato esse tipo de coisa. Barato demais, demais. Tem esse tipo aqui também, sabe? De topzinho, R$5,99. Tem esses aqui de elásticozinho. Esse de elástico tá R$3,99, gente. Sério. Eu piro. Eu não posso vir nessas lojas, porque eu tenho vontade de levar tudo pra mim. E é culpa de vocês, que eu tenho que vir aqui gravar. Olha essa daqui de manga longa. Vamos ver. R$5,99 também. Trançadinha na frente. Vocês estão vendo? Tem coisa demais aqui. Não tem como eu mostrar tudo. Tem que vir garimpar mesmo. Mas vale a pena, viu? Aí, aqui, ó. Calça, jeans e short. Por R$9,99 ou mais. Vamos ver. R$8,99. Nossa, gente. Fala que é R$9,99 ou mais, mas tem até por menos, né? R$8,99 esse short jeans. Adorei. Vamos ver a calça. Essa calça tá R$11,99. Então, mais ou menos, fica nessa faixa de preço. Amei tudo. R$11,99 também essa. Então, o short deve estar na faixa de R$9,00 e calça R$11,12. Mesmo convertendo, vale super a pena. Aí, aqui, mesma coisa, mesmos valores. Mas são shortinhos, assim, de tecidinho, sabe? Não jeans. Deixa eu ver aqui. Ó, R$9,99, tá vendo? Bem fofos. E assim segue a loja, tá? Aqui, ó. R$6,99. Aí, você vai procurando aqui. Mesma coisa. Ai, adorei esse lilászinho. Lilás, eu acho que tá bem em alta, né? Gente, o problema é conseguir tirar com uma mão só. Ó, pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? R$6,99 esse tá custando. Bem bonitinho. E aqui, a parte de casaco por R$12,99. Olha os casacos aqui, ó. Tricô de pelinho. Ó, que linda essa daqui. Cadê o preço? Vamos ver se eu acho. R$9,99, gente. Olha só. Que lindo. Ai, eu piro. Tem até jeans aqui, ó. Uma jaqueta jeans branca. R$19,99. Mas olha o preço que era. R$80. É um mega desconto, gente. Aí, aqui também, ó. R$5,99. Camisetinhas. Aqui embaixo, ó, XL. Aqui, R$9,99. 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 Tudo essa faixa ali. Os de pelinho estão R$12,99. E aqui, tem mais blusinhas por R$3,99. Olha isso. Essa loja dá pra fazer a festa. De verdade. O tecido é tão gostoso. Tão geladinho essas aqui. Sabe aquele tecido bem molinho? Vontade de levar uma de cada. E agora, vamos começar o lado masculino. Olha o preço de calça jeans masculina, gente. R$12,99. Dá pra acreditar? Olha isso. E tem uma por R$10 aqui na frente já. Adoro esses preços quando ainda a gente olha e é mais baixo. Deixa eu ver. R$10,99 também. Olha só. E são bonitas, gente. São estilosas, sabe? R$10,99. Já vou ter que falar pro Gustavo vir aqui ver. Porque não tá dando, não. Aí, aqui tem camisetinhas. Mas, olha, essas aqui não tão com... Aqui, ó. R$6,99. R$6,99 as camisetas masculinas. Ó. Difícil de mostrar porque tem muita opção. Aí o cabide não abre, sabe? Mas, ó. Era vinte e pouco, eu acho. É essa que tá na frente aqui, ó. R$6,99, gente. Aqui, a partir de R$9,99. Casaco, camiseta. Deve ter alguns moletons por aqui. Vamos ver. Ó. Camisetinha assim. Bem legal, gente. Tem polo aqui que eu já tô vendo, ó. Sabe? Aqui, branquinha. Tem camisetinha assim, ó. Essa daqui tá quanto? R$9,99. De manga comprida. E tem um capuzinho, ó. Bem legal. E essa jaquetona aqui, eu acabei de conferir. Tá R$21,99. E as bermudas masculinas estão com 50% de desconto. Tipo, essa daqui era R$5,60. Vai ficar R$30. Sinceramente, eu não achei deitão barato assim. Deve ter alguma promoção melhor. Essa fica R$25. As calças estão valendo mais a pena por R$10,12 dólares que as bermudas, não acham? Calça de moletom aqui, ó. R$10,99. R$10,99 todas elas. Aí, aqui, são camisetas, moletons, a partir de R$9,99. Tipo, esse aqui é R$11,99. Deixa eu ver esse aqui que é todo de pelo. R$12,99, gente. Um casacão desse, olha isso. Super quente, todo de pelinho. Calça jeans, R$18 dólares. Aqui tem os tamanhos. Se vocês estiverem vindo pra cá, vocês podem provar. Se não, se for pra comprar, pra Evelyn enviar e tal, vocês podem olhar a numeração de vocês no Google mesmo. Que dá pra ter uma noção. Aqui, ó. 50% de desconto. Fica R$22,00 essas calças de moletom. Várias camisas gola polo por R$10,00, gente. Várias mesmo. Eu tava ali no outro lado, que tinha uma vendedora e eu não consegui mostrar. Mas aqui também tem algumas opções, ó. Tá vendo? Tudo R$10,99 e custava R$40,00. R$10,99 nada. É R$10,00 mesmo, ó. Preço cheio. Consegui aqui, ó. A parede de camisa gola polo. R$10,00. Camiseta, né? Essas calças jeans aqui, ó. Também estão na promoção que você compra uma e ganha outra. Ou seja, duas por R$55,00. E as camisetas aqui estão R$12,99. Ó. Elas deviam ser R$25,00. Não, R$35,00. Então R$12,00. Aí é só escolher de acordo com a cor, o estilo que você prefere. Tem de manga comprida. Tem vários tipos aqui, ó. E assim como tinha do lado feminino, aqui também tem aquela promoção que você compra um e ganha mais dois. R$25,00. R$25,00. Mesma coisa. Então R$25,00. Três blusas dessas aqui. Só escolher. É a que vocês mais gostam. Olha essa jaqueta aqui, tipo de flanela, né? R$11,99. Aqui moletom R$10,99. Aqui as blusas R$12,00. Essa blusa da Polaroid, que legal. Ela é meio tie-dye. Gostei. E bermudas a R$12,00. São bermudas tipo de basquete, assim, sabe? Que dá pra ir pra academia e tal. Aquele tecido meio que antitranspirante. E aqui tem muito moletom com 60% off. Vamos ver o preço. Ó, R$55,00. Tem 60% off. Esse aqui, R$55,00 também. Tem 60% off. Esse é de zíper. Aí vai... Ó, o azul. Acho que é tudo a mesma coisa, né, gente? R$55,00 também. E aqui tem esses por R$12,99. Ah, eu gostei até. Ó. São discretinhos, lisos, assim, ó. Achei bem interessante. Por R$12,99, eu acho que tá valendo, viu? Bem legal. Aí tem esse casaco aqui, ó. Que diferente. Vamos ver. R$85,00, mas tem 60% de desconto. E a primeira vez que eu acho aqui na loja hoje 70% off. Esse moletom aqui, ó. 50 dólares com 70%. Vai ficar bem legal o preço. Eu gostei. E por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour atualizado pela Aeropostale. Me falem aqui nos comentários o que vocês acharam. E não esquece. Gostou dos preços? Quer comprar aqui nos Estados Unidos? Entre em contato. Primeiro link da descrição. Primeiro link do comentário fixado. É um link de WhatsApp. Você clica. Vai abrir direto no látice do pessoal da Evelyn. E você fala. Ai, quero comprar as coisas que a Gabi mostrou. Ela vem aqui na loja e compra o que você quiser. E envia pra sua casa aí no Brasil. Então entre em contato aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí